Depois que os bloquinhos estão prontos a questão é enfileirar eles na horizontal e emendar um um por um depois emendá-los na sequência então aqui eu vou emendar a primeira fileira um dois três quatro bloquinhos como todos foram como eu disse passados do mesmo jeitinho todas as costuras agora vão se continuar se encaixando então eu coloco aqui ó encaixou aqui bonitinho eu vou ajeitar aqui ficou esperando uma sua e aqui vou passar a costura aqui nesse depois que eu passar a costura nesse aqui eu vou vir aqui e vou emendar este e na sequência até o daqui porque são quatro bloquinhos então é só emendar que vai ter uma fileira e depois faz a sequência para ter o meu quilte todo pronto E aí E aí E aí e esse aqui e fazer emenda nele botar mais como eu sei que é nessa lateral aqui que eu já tinha posicionado nessa hora interessante você organizar tudo em cima da da sua cama no chão limpinho na mesa grande se você tiver botar ordem todos os blocos para na sequência sim você pegar organizar tudo para poder vir para máquina é muito importante organizar ele antes de vir fazer para cá que assim não vai sair nada fora do lugar fora da ordem que você quer tá aí nessa minha primeira fileirinha aqui que é de baixo depois eu vou fazer as outras fileiras e vou ter sequência toda montada então como eu comecei daqui ó um um bloquinho dois três bloquinhos quando eu organizei eles na superfície que eu queria por acaso foi minha cama e eu botei uma numeração uma fileira duas fileiras três três fileiras e botei um númerozinho então eu sei que essa aqui é número 6 aqui vai ficar embaixo depois vai ter outra 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 e outra e veja bem aqui eu fiz a tira de número 5 que eu emendei com bloquinho com outro e com outro ok são quatro bloquinhos um ao lado do outro aí essa aqui é número 5 abaixo dela eu tenho a de número 6 que eu costurei antes que você viu e aí ela tá numeradinha aqui que eu numerei certo aqui ó número 6 número 5 eu vou emendá-las agora então o que vai acontecer aí você tinha essa junção aqui de vermelho agora você vai ter essa junção aqui verde e aí eu vou emendar essa tira aqui e as tiras com certeza estarão me obedecendo as costurinhas indo cada uma para um lado para o outro e vai ficar nessa primeira fase aqui pronta que é emendar essas tiras aqui ó aí ó vai ficar aqui ó vai encaixar esse aqui ó tá tá vendo vou ter esse aqui ó aí vai andar mais um pouco eu vou ter este aqui ó aí andou vou ter esse aqui e tem os outros aqui vermelhos agora eu vou alfinetar e costurar esse aqui ó terminei aqui de emendar a minha tira minha sequência aí você vai ver aqui ó e ficou ó os bloquinhos se encaixando bonitinho tá aí essa foi a fileira tudo se encaixou e ó só de passar a mão você percebe que todas as costuras ó essa aqui essa ali todas se encaixaram então ó é assim que vai ficar a montagem inicial das tiras a número 6 e a número 5 ok aí eu vou dar sequência para montar tudo ok aqui ó dá para ver ó que ficou bonitinho elas vão fazer aquela mesma coisa que aconteceu com ele aqui no meio quando eu passar tudo aqui vai obedecer todas elas indo no sentido que eu queria ok então capricho fundamental vou passar para sequência e depois passar tudo bonitinho e lembrando que esse aqui é o bloquinho diferente que eu montei com a montagem diferente tá não é aquele modelinho do bloco de brumadinho é um outro modelinho tá bom aqui eu tenho a minha primeira fileira dos meus bloquinhos que eu coloquei o bloco de mariana o bloco de brumadinho e os outros bloquinhos que eu fiz com montagem diferente agora que eu já tenho essa primeira fileira pronta eu vou encaixar com as outras que eu já montei que a número 2 então essa é a número 1 que tá lá no topo a número 2 já costurei com a 3 que já costurei com a 4 que já costurei com a 5 e costurei com a 6 então agora eu vou juntar lá de cima a primeira fileira com a primeira fileira com o restante do meu trabalho eu resolvi fazer esse aqui nessa montagem diferente porque eu usei muitos retalhinhos vermelho para não criar uma confusão nos desenhos eu resolvi fazer essa montagem então agora eu vou encaixar esse aqui todo o meu topo aqui que eu já tinha feito com a primeira parte ali vou encaixar isso tudo aqui vou alfinetar e encaixar depois é só eu colocar a barra finalizando o meu trabalho bom eu imagino que o pior para você deve ser montar o bloquinho agora eu já estou na finalização já coloquei as duas barras laterais a do topo e agora estou colocando a outra barra estou finalizando o meu trabalho quando você for colocar uma barra sempre alfinete do meio para fora porque se você colocar simplesmente a barra direto ela pode embabadar então você corta a barra do tamanho do que você você necessita alfinete do meio para fora que tudo vai dar certinho aqui eu estou finalizando de colocar a costura da minha barra todas as informações que você precisar para fazer para saber informações tem os links aqui embaixo no vídeo ó barrinha colocado já tinha outra aqui tira os fiapinhos agora ele vai passar para as mãos de uma filtr que vai fazer um trabalho bem lindo com certeza esse aqui vou mandar para maria lúcia azara ok então prontinho meu trabalho eu espero que eu tenha ajudado nas explicações tchau Legenda Adriana Zanotto